Olá, eu sou Ana Carolina Antunes, profissional de educação física, coach em saúde e bem-estar e atuo como personal trainer há mais de 10 anos. Hoje eu vou dar início a uma sequência de vídeos sobre treinamento de força com sugestão de organização de aulas e implementos que podem ser utilizados nessas aulas durante a quarentena. No momento atual, com isolamento social, muitas pessoas estão apresentando dificuldades da continuidade ao treinamento neuromuscular. E como vocês sabem, de acordo com o princípio da continuidade ou reversibilidade, uma vez que a gente interrompe o processo de treinamento, as adaptações antes conquistadas podem ser revertidas. Logo, a proposta dessa sequência de vídeos é trazer algumas sugestões de treinamento priorizando o desenvolvimento ou a manutenção da valência física força. Na minha opinião, uma das valências físicas mais importantes porque está diretamente relacionada a nossa funcionalidade, capacidade de a gente se levantar ou de pegar algo pesado. O fato de estarmos treinando dentro de casa implica que a gente deve estar atento às escolhas dos exercícios para que não haja um desequilíbrio muscular. Afinal, é muito comum a gente ver exercícios, por exemplo, de empurrar, que trabalham com o peitoral, nos treinos com peso corporal e poucos exercícios para o treinamento de costas, por exemplo. Portanto, nesse primeiro vídeo, eu trouxe uma sequência de exercícios que trabalham os padrões básicos de movimento como empurrar e puxar para membros superiores. A nossa aula está dividida em três blocos. Cada bloco a gente vai realizar três exercícios. Dois para membros superiores e um exercício de abdominal como intervalo de descanso ativo. Utilizaremos como implemento para sobrecarga uma mochila pesada, que no meu caso está cheio de livros que vocês devem ajustar a carga em casa. Vamos começar? Então, agora a gente vai dar início à parte principal da aula. Lembrando que nós vamos trabalhar com três exercícios por bloco. E a ideia é que vocês repitam essa série de três exercícios por mais duas ou três vezes, dependendo aí da sua disponibilidade de tempo ou de um nível de treinamento do seu aluno. Lembre-se sempre que essa variação do volume do treino, ou seja, do número de repetições, do número de série, ele deve ser determinado de acordo com o nível de intensidade do seu aluno. Então, quanto mais a gente aumenta o volume, aumenta a intensidade. Tá bom? Então, a gente vai começar com um apoio, uma flexão de braço. São 12 movimentos, podendo ser executados com o joelho no solo, sem o joelho, ou para aumentar a intensidade com os pés acima do bão. Vou executar aqui com os joelhos. Então, a gente vai trabalhar 12 repetições. Lembrando que seus cotovelos devem estar abaixo da linha dos ombros, o quadril sustentado, a cabeça também. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 2 movimentos e você vai subir. A gente vai alternar o padrão de empurrar e puxar. Então, você vai imediatamente para uma rimada curvada. Eu vou fazer a unilateral. Você poderia usar aqui um halter, tá? Como a ideia é facilitar esse treino para quem está em casa e não tem acessório, eu estou improvisando com uma mochila com carro. Então, você vai fazer 12 rimadas curvadas para cada lado. 4, lembre-se sempre do alinhamento do tronco, peito aberto, cabeça sustentada. 8, 9, 10. Mais 2 vezes. 11, e você vai direto para o outro lado. Eu vou fazer aqui de frente para vocês, para que vocês observem o movimento do cotovelo. É uma rimada fechada, tá bom? Ela passa, o cotovelo passa do lado do corpo e você gira os ombros para trás. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 2, 11, e 12 movimentos. Você vai apoiar a sua mochila. E nós vamos trabalhar com o descanso ativo no abdominal. Lembrando também que manipular o descanso, o intervalo entre as séries, é uma forma de você também ajustar a intensidade. Então, como na maioria das pessoas tem pouca sobrecarga em casa para trabalhar a força, a gente diminui o intervalo de descanso, podendo trabalhar em torno de 40 segundos. E eu estou colocando aqui como proposta, você trabalhar o abdominal supra, em que você descansa os braços, como um movimento para intervalo, para descanso ativo. Então, seriam aqui 30 repetições desse abdominal. Eu acho que hoje eu vou estar umas 15, não sei. Eu estou falando aqui com vocês. Então, como está mais simples, lembre-se sempre de tirar os ombros do chão, olhar para o teto, não fazer força com a cabeça, com o pescoço. E, se possível, expire o ar toda vez que você subir, para você ativar ainda mais a musculatura interna, transversa abdominal. Mais 2. Última vez. Muito bem. Então, agora a gente vai começar o segundo bloco do nosso treino. Também trabalhando ainda o padrão de empurrar e puxar. Então, o primeiro exercício do segundo bloco é um apoio, só que agora é fechado, tá? Então, eu vou fazer de joelhos, também trabalhando em torno de 12 movimentos. Apói os joelhos e desça 12 vezes no apoio fechado. Se você quiser aumentar a intensidade, você pode tirar os joelhos do chão ou apoiar os pés num banco, numa cadeira, para que aumente intensidade. 5. 6, né? Que se sente em desocução, conduzindo o movimento na descida. 7. 8. 9. 10. Mais 2 vezes. 11. E aí você vai subir e vai fazer agora uma remada curvada aberta, tá bom? Eu vou trabalhar agora bilateral, usando as alças da mochila. Vou flexionar os cotovelos, afastando eles do corpo, numa remada curvada aberta. Aqui é importante você fazer o ajuste de carga, tá? É... Se for preciso. Como eu tô trabalhando bilateral, eu não ajustei a carga, tá? Porque eu tô trabalhando numa remada aberta, que é mais difícil, mas aí eu tô trabalhando com os dois braços de uma vez. Esse ajuste vocês devem fazer em casa, de acordo com a possibilidade de vocês aí. 7. Lembrando, 12 movimentos. 8. A gente tá fazendo o segundo bloco. 9. 10. Mais 2 vezes. 1 nas escápulas lá atrás. Lá para o peito. 11. E 12. Daqui, você vai deitar o abdômen pra cima, no colchonete, e trabalhar um outro abdominal, também como proposta de descanso ativo. No caso, agora vamos fazer o abdominal inverso, tá bom? Puxa o quadril, tirando ele do chão. A minha proposta aqui é que vocês façam 30 repetições. Então, enquanto a gente vai fazendo aqui, eu vou recapitular com você a nossa sequência até agora. No nosso primeiro bloco, nós trabalhamos a flexão de braço aberta com a remada curvada fechada. E trabalhamos um abdominal supra, como descanso, em torno de 20 de repetições. A ideia é que você repita essa série de duas a três vezes. O segundo bloco é um apoio fechado, em que você vai fazer o apoio fechado, a remada curvada aberta, bilateral, ou bilateral, se for o caso, pra ajustar a carga, e um abdominal inverso, aqui no chão. E o nosso último exercício, nossa última sequência de exercícios do terceiro bloco, a gente vai trabalhar padrão de puxar e empurrar, só que agora na vertical. Então, é o empurrar no desenvolvimento, com a mochila, que eu vou mostrar pra vocês, e o puxar na vertical também, com a mochila, uma remada alta. O que vai acontecer? Vocês devem ter notado que nós estamos fazendo um B-7, são dois exercícios para os ombros. Então, isso já é também uma maneira de aumentar a intensidade pra essa musculatura, no caso. Então, vocês devem ajustar isso. Você pode fazer o desenvolvimento, o abdominal, e depois a remada alta, porque assim você faz um descanso entre os dois exercícios. Ou, se for possível, se você já tiver o nível de treinamento adequado, você vai combinar o desenvolvimento, a remada alta, e depois o abdominal. É assim que eu vou fazer hoje. Então, aqui no caso, pra última série, a gente tá fazendo um B-7. Uma combinação de dois exercícios pro mesmo tratamento. Ok? Então, aqui são 12 movimentos de desenvolvimento. A frente do corpo. 5, 5, lembre-se sempre, 6, de estabilizar o tronco. 7, 8, 9, 10, mais duas vezes, 11. E você vai descer a mochila pela frente, podendo segurar nas alças da mochila, e vai fazer uma remada alta, direto, sem intervalo. Tá? Então, vai ficar difícil pra musculatura do deltóide. Se for preciso, você, antes de repetir, de fazer a remada alta, você pode fazer o abdominal, que eu vou mostrar aqui em seguida. 8, lembre-se sempre de subir pelos cotovelos. 9, para fora os cotovelos. 10, mais duas vezes. 11. E o terceiro exercício desse bloco é um abdominal remador. Então, aqui vai ser 60, abraça as pernas e deita novamente. São 20 movimentos aqui. Então, esse foi o terceiro bloco. Um desenvolvimento, uma remada alta e o abdominal remadeiro. A ideia, lembrando, é que vocês façam cada bloco, pelo menos duas ou três passagens em cada bloco. Tá? Enfilar. 5. 4. Então, a gente movimenta aqui. 3. Se eu contei errado, vocês podem ficar ficando. 2. A última vez. 5. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado do treino. acompanhem comigo que virão por aí outros exercícios, outras sequências de treinamento com foco e força para ser realizado em casa durante a quarentena. Um beijo e até a próxima. Tchau.